Há um ano morria o jurista e professor Sobral Pinto. Você sabe que ele era o mais antigo advogado e defensor dos direitos humanos do Brasil? O jurista Heráclito Fontoura Sobral Pinto era mineiro de Barbacena, católico e anticomunista ferrenho, Sobral Pinto surpreendeu a todos ao assumir, em 1936, a defesa de Luiz Carlos Prestes, líder da intentona comunista. Depois de apoiar o golpe militar de 1964, Sobral Pinto foi preso por condenar a violência do movimento. Durante os seus 74 anos de carreira, ele se tornou conhecido pela oposição aos governos autoritários. Em 1984, participou da campanha Direta e Já, quando discursou com a voz trêmula. Todo poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido. No dia 30 de novembro do ano passado, depois de completar 98 anos de idade, Sobral Pinto, muito doente, disse a sua nora Luzinho. Eu vou para o céu, vou morrer hoje. Foram suas últimas palavras. Corpo e você, toda hora, tudo a ver. Brains e people, muito doidos. Comédia, hoje em Tela Quente. Pintou o 7, o novo disco da Xuxa. São da Xuxa 7, muita alegria no LP, com a 7 de CD, são livres. Rede Globo apresenta Profissão Perigo Com esta turma, o humor faz escola. Escolinha do Professor Raimundo. Hoje, 5h30 da tarde. O sol forte do final de semana atraiu milhares de turistas à Baixada Santista. Ontem, só no Guarujá, apareceram mais de 700 ônibus de excursão. Eles chegam de toda parte. São os chamados turistas de um dia. Viajam horas dentro de um, dois, dezenas, centenas de ônibus. Basta fazer sol para que eles invadam as praias da Baixada Santista. E aqui dormem, comem, fazem a festa, com direito a samba e muita bebida. A Praia do Perequê aqui no Guarujá já é considerada como o reduto dos turistas de um dia, também chamados de farofeiros. Semana passada, a cidade recebeu cerca de mil ônibus. Neste domingo, houve nova invasão. Os ônibus formaram um verdadeiro paredão na avenida da praia. Uma situação que causa muita polêmica entre comerciantes, moradores e visitantes. Não deveria entrar ônibus, além do que o terminal comporta, né? A vida disso aqui é o pessoal de fora. Isso aqui não tem nada. Esse movimento atrapalha bastante o comércio. Todo mundo gastando, comendo aí. Eles vão reclamar do quê? Não é por aí, né? Vem para curtir um barato e tal. A Prefeitura do Guarujá não pode proibir a entrada dos turistas na cidade. Por isso, vai aumentar a fiscalização. O ônibus que estiver estacionado em local proibido será multado e poderá ser guinchado. São Paulo já volta daqui a pouco. Oferecimento Gênios. O fim do Troca Troca. Perdi meu filho há seis anos com AIDS. Na época, não havia esperança. Hoje, existe mais solidariedade. E isso é muito importante. Se você está com vírus, procure um grupo de apoio. Não fique sozinho. Primeiro de dezembro. Dia mundial de luta contra a AIDS. Vamos juntos contra a AIDS. De mãos dadas com a vida. D'Alemore criou anúncios tão loucos que foi internado num sanatório. Mas todas aquelas coisas doidas que escreveu foram publicadas. E seus anúncios são o maior sucesso. E acabou conhecendo uma turma realmente pirata. Nós podemos perfeitamente criar a nossa gente. Que vai virar o mundo dos negócios de pernas pro ar. Quer dizer que estamos dependendo de um monte de malucos de um hospício? Crazy People. Muito doidos. Com Délio Hanna. Comédia. Hoje, em Tela Quente. Oferecimento. Bona. Boníssima. Aí está. O Rancho Bela Primavera. Libertado no Rio, o estudante Marcelo Quintelas ficou sequestrado 49 dias. Uma estatística assustadora da Organização Mundial de Saúde. A cada minuto, três pessoas são contaminadas com o vírus da AIDS. As imagens da violência no campo de futebol. O momento em que o torcedor jogou a pedra que matou um jogador no Mato Grosso do Sul. Você vai ver no Jornal Nacional. Aquarela Brasileira Vigo, Emílio Santiago. Em discos, vistas e compactos, vistas e som... Chegou a vez da Zona Leste. A Polícia Militar do Estado de São Paulo participará mais uma vez da ação global com vários de seus segmentos. Policiamento de Trânsito, Policiamento Feminino, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros. Se você quiser alistar-se e possuir mais de 18 e menos de 30 anos, poderá fazê-lo no dia de ação global. É o SESI, a Rede Globo, prestando serviços à comunidade. A turma do Caceta e Planeta, entrando na onda dos esportes radicais. Se você é macho mesmo, tem que encarar a queda livre. Seu irmão só é maluco. Vai pegar o seu diploma de macho lá embaixo. Vai mostrar que nós somos machos. Ele vai saltar lá embaixo. Vai lá, mané. Caceta e Planeta, urgente, nesta Terça Nobre. O sangue que corre em suas veias pode salvar vidas. Arregaça as mangas, doe sangue. Hospital Israelita, Albert Einstein. A leitura de livros infantis deve ser estimulada desde cedo por pais e professores. Através do hábito de ler, é que se desenvolve a capacidade de vivenciar a história contada pelo autor. No momento em que a criança passa a sentir todas as emoções do que está lendo, a leitura torna-se um lazer. Um agradável passeio por um maravilhoso mundo encantado de fantasia, aventura e saber. Jovens e muito charmosos, eles agitam a alta roda de Beverly Hills. Barrados no baile, toda terça, na sessão Aventura, 15 para as 5 da tarde. MEDA, POR QUÊ?